Não necessariamente. Eu acredito que... sim, pode dar certo. Talvez consigamos convergir a matriz mágica da alma dragônica, usando a íris focalizadora do Olho da Eternidade. Sim, entendo. Finalmente poderemos lançar a magia caótica do Asa da Morte contra ele mesmo. Eu prescinto o perigo. É uma armadilha, preparada para a magia, nas aulas. Não temos escolha. Temos que ter fé em nossos aliados. Em seguida, vou abrir caminho até o Olho da Eternidade. Vocês não podem fracassar, heróis. O futuro de Azeroth depende de suas ações. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.